Na cidade de Virgolândia, a polícia militar realizou um treinamento simulado de explosão à caixa eletrônico, crime conhecido como Novo Cangaço. A atividade teve a participação de diversos militares que tiveram a oportunidade de simular essa ocorrência de alta complexidade. Foram utilizados figurantes, drones, armamentos de alta energia com o intuito de aproximar ao máximo da realidade. Inicialmente, os PMs passaram por um treinamento de conduta de patrulha e em seguida puderam colocar as ações em prática.